Olá pessoal, tudo bem? Olha a sorriso de gente que o mundo precisa, tô de férias, obrigada senhor, obrigada! Eu agora vou fazer uma merendinha aqui daquela de férias, viu gente? Eu tô aqui com a bananinha da terra, certo? E aí eu vou, né, fazer um lanchezinho, vá pro tipo, ó gente, aveia, ó, banana da terra, vou ensinar a vocês como é que merenda, certo? Uma merendinha da tarde, uma banana da terra, certo? E coloca um pouco de aveia, aveia, viu gente, aveia. Eu cubo na casa dos, na casa dos materiais, de alimentos naturais, certo? É aveia, vira sério, a bananinha, ah, maravilha. Também tem esse chá aqui muito gostoso, que é o chá de, da folha da goiaba, viu gente? O chá da folha da goiaba é muito bom, ele abaixa o açúcar no sangue, não sou mais aberto, graças a Deus. Ó, abaixa o açúcar no sangue, certo? Ele é ótimo, ó hein? Bom pra diarreia, bom, é anti-inflamatório, né? Tudo no meu caso já, ó, já foi, aqui não tem como ficar com dor em barriga. Eu vi do lado, vi como fazer o chá, quais são os benefícios da folha, da goiaba, certo? Eu tenho o meu pé de goiaba que eu plantei, tudo daquele jeito direitinho, certo gente? Eu tô aqui no meu quintalzinho, costumo chamar de minha rocinha, quando chove, eu tô pra dentro. Obrigada, senhor, obrigada, muito obrigada, senhor. Coração, viu? Vocês não se esqueçam de dar aquele joinha, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, compartilhem, baixem, baixem com vocês, não vão se arrepender. Essa é Sorriso Gente que o Mundo Precisa. O nome do meu canal é Cozinha da Sorriso Gente que o Mundo Precisa. Bye, bye, já fui, agora vocês até o próximo vídeo, prima, família linda e maravilhosa, obrigada, bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.